E se você estiver procurando desempenho por um baixo custo, o Poco F5 com certeza é o celular que você precisa considerar. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise. Novamente estou trazendo aqui o Poco F5, tenho percebido que a galera fica ainda na dúvida com relação a esse aparelho. Então novamente estou trazendo um vídeo aqui para a gente tratar desse assunto que é o alto desempenho do Poco F5. Sem sombra de dúvida nenhuma, hoje na data desse vídeo o Poco F5 é com toda certeza o aparelho com melhor custo-benefício quando a gente considera o desempenho. Isso porque quem equipa aqui o Poco F5 é nada mais nada menos do que o Snapdragon 7 Plus G2 que traz aí um desempenho de altíssima performance. Se equiparando sem sombra de dúvida nenhuma aos tops de linha da atualidade, como é o caso aqui do Samsung S23 Ultra e também aqui como é o caso do Z Fold 5 da Samsung. Se eu fosse perguntar aí para vocês quais são as semelhanças entre esses três aparelhos, Poco F5, Z Fold 5 e o S23 Ultra da Samsung, vocês talvez não soubessem me responder no primeiro momento, mas eu posso garantir para vocês que é o desempenho. Em termos de AnTuTu, eu já trouxe vídeo aqui no canal mostrando isso para vocês, o Poco F5 está colado, está do lado ali desses outros dois top de linha aqui da Samsung. Cada um desses dois aparelhos aqui consegue fazer mais ou menos 1 milhão, 500 e poucos mil pontos de AnTuTu. Já o Poco F5 consegue fazer 1 milhão, 137 mil pontos. É muita coisa, principalmente se a gente considerar que esse aqui é um intermediário e esses dois são top de linha. Então você tem um desempenho muito próximo entre esses dois aparelhos. A diferença principal é que desse lado aqui você vai ter aparelhos com custo altíssimo. O mais barato aqui é o Samsung S23 Ultra, que na data desse vídeo está custando em torno dos seus 6.200, 6.300 reais aproximadamente na Amazon. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês estejam interessados, tanto no comentário fixado quanto na descrição. E o outro aqui está custando 10 mil reais, que é o Samsung Z Fold 5, tá? Já o Poco F5 está custando 2.250 reais aí aproximadamente. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado caso vocês também estejam interessados, tá? Então vocês vejam aí que a diferença de preço entre eles é absurda, porém o desempenho é do ladinho ali um do outro. Por conta disso, não tenha dúvida quando você estiver buscando desempenho no smartphone. Está precisando de desempenho, mas não quer pagar 10 mil reais, não quer pagar 6.300, então vem aqui no Poco F5 que você vai pagar 2.300 no máximo no link que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Tá? Lembrando que eu também tenho um grupo de ofertas lá no Telegram, não deixa de participar. A galera tem aproveitado bastante as promoções e cupons que eu coloco lá. Então fica aí a dica, o link também vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!